Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu sou o Renato Tchalian, e eu sou a Silvana Tchalian, por favor, e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda, dessa vez, a gente vai falar rapidinho, eu vou fazer um convite mais do que especial para você, nós sabemos, hoje é dia 11, hoje é dia 11 de novembro, e está chegando a sétima semana de Umbanda na cidade de São Paulo, dia 15 de novembro, é o dia da anunciação de Umbanda, é o dia que nós comemoramos os 108 anos do nascimento da Umbanda como ritual, como religião, como nós conhecemos, e, deixa aqui o meu convite, no dia 16 de novembro, às 19h30, no Salão Nobre da Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo, lá no Viaduto Jacarei, número 100, fica no oitavo andar, estão todos convidados a participar da sessão solene, em comemoração ao dia da Umbanda e do Umbandista, respaldado pela lei 15.323 de 2010, meus irmãos, é um evento de confraternização, vamos todos estar juntos, nos dando a mão, agradecendo a Tupan, Zambi, Olorum, ou Batalá, chame como chamar, enfim, união, Umbanda é isso, Umbanda é força, Umbanda é união, Umbanda é amor, dia 16, 19h30, Salão Nobre, oitavo andar, Câmara dos Vereadores, no link, na descrição do vídeo vai estar o link para todos os lugares, eu vou deixar tudo escritinho, os endereços, e, no dia 20, no domingo próximo, de novembro, a partir das 13h, no Ginásio da Moca, na rua Taquari 635, também, vamos estar lá reunidos, vai ter homenagens, vai ter apresentações, vai ter canto, vai ter corimba, vai ter uma gira, é claro, quem quiser e puder incorporar, vai ser lá muito bem-vindo, e lá a entrada é um quilo de alimento não perecível, que será posteriormente doado, obviamente, meus irmãos, convite feito, é isso, eu vou estar lá, Silvana vai estar lá, estaremos lá, Bebê Tiarian vai estar lá, também, com toda a certeza do mundo, e espero vê-los lá, se for lá, e procura, diz que viu, eu dou um abraço em você, meu irmão, te vejo lá, um grande, grande, grande abraço, axé!